Bom dia, bom dia você que está aí do outro lado, são 10 horas e 57 minutos. Você que está aí, muito obrigada pela sua audiência, a gente está começando o programa da comunidade como sempre, com essa alegria toda para você, trazendo muita informação, trazendo diversão, trazendo bom humor e trazendo as notícias de última hora, para você que acompanha o programa da comunidade. Eu quero abrir esse programa mandando um beijo especial, muito especial mesmo, para o nosso operador de áudio, Ricardinho Barbosa, que está fazendo aniversário hoje. Ricardinho, solte um parabéns para você, caprichado, nessa data, querida, é ele que faz todas as trilhas sonoras do programa da comunidade. Faz os gracejos que a gente tem que aguentar todos os dias. Um beijo para você, já cantou parabéns, já espalhou pelo por toda a TV. Muitas felicidades e muitas alegrias para você, Ricardinho. Eu quero dizer para você que sem você o programa não teria o mesmo áudio, tá? Um grande beijo para você. Estou pedindo para eu mandar um beijo também para a Solineuza, a nossa querida Solineuza Vanessa Goldin, que também está fazendo aniversário hoje, Guinde. Solineuza está fazendo aniversário hoje. Vanessa, você deveria ter vindo aqui hoje para a gente dar parabéns para você, viu? Grandes beijos para você, que você continue sendo trabalhadora, esforçada e que tudo dê certo na sua vida. Não, também não é assim. Olha só, você pode participar do programa da comunidade ligando 3307, diretor Ivan Nascimento. Manda um beijo especial para a Solineuza. Vanessa, um grande beijo para você. Um beijo especial do Ivãozinho, tá? Que está lá dentro do nosso querido Nildo, que está fazendo o programa aí, que está acompanhando a gente aqui hoje, viu? Beijo. E você pode participar do programa ligando 3307-3951 e 3307-3952. Para você que quer participar pelo nosso WhatsApp, são 24 horas no ar, 7 dias na semana online. 981-16-3529. Hoje a Mara Augusto não está conosco porque ele está fazendo uma matéria especial, vai entrar com a gente. Daqui a pouco a gente vai tentar, porque está chovendo muito na cidade, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui da TV. E a nossa senhora! Hoje a trilha sonora do programa vai ser especial, né? Por causa do nosso operador que pede aniversário. Cadê, Ricardo? Solta aí. De novo. É mais ou menos assim, viu, minha gente? O que está acontecendo aqui é a chuva. A gente vai tentar falar com o Mara Augusto ao vivo, que está lá no distrito do Cacau Pereira, para trazer as informações para a gente de lá, do município do Cacau Pereira. Vamos lá? Falar do nosso Agora Impresso de hoje. Quinta-feira, edição de número 1072. Olha só o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, que traz aqui também o destaque hoje do programa da comunidade. Executada após ser ameaçada de morte por mensagens. Vejam você que a gente vai falar da vendedora Eva Conceição da Silva, de 28 anos, que foi executada com um tiro na cabeça, dentro de uma lanchonete. E a gente vai trazer para você esse destaque hoje do programa da comunidade, que também é destaque no nosso Agora Impresso. Em mais, que está sempre aí cedinho, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. 50 centavos é o valor que você investe na sua informação. E faz o seguinte, compre dois para chegar lá no trabalho, né? Chegar lá na repartição, tem que ficar dividindo o teu agora. Você leu agora e o outro você dá para os colegas aí. Vamos lá, você que está aí do outro lado, pode participar do programa da comunidade. Tem portal do diretor hoje? Nosso portal está aqui. Você que está aí informando, quer pegar as informações de última hora, também fica muito bem atualizado com o nosso portal em tempo, que tem as impressões, as versões digitais do nosso Amazonas em tempo e do nosso Agora Impresso. E você também acompanha no portal em tempo as edições do nosso Jornal em Tempo, né? Todas as edições que foram lá do nosso Jornal em Tempo e do Agora também. Olha aí, cadê a informação de ontem? O nosso Agora já está lá disponível para você que quer ficar informado. Principalmente o pessoal que quer participar do Segredo do Coffee, pode ficar também atualizado pelo nosso portal, que traz a nossa Rádio Web. Vai lá, diretor lá, no cantinho direito. Você que quer ouvir uma boa música, quer ficar, quer se divertir, quer ouvir a seleção musical do nosso querido Lobinho e Fadu, também acompanha pela Rádio Web, que está disponibilizada no portal em tempo. Só o que interessa para você, também no portal em tempo, todas as informações de última hora e você não pode ficar de fora. São 11 horas e um minutinho, você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Vamos ver o que o programa da comunidade reservou para você hoje. Hoje você vai acompanhar reintegração. A Justiça determina a retirada de invasores da área do Distrito 2. E você vai ver como é que foi essa atuação nessa área enorme que está sendo invadida aí há meses. 4 quilômetros, 5 quilômetros foram autorizados pela Justiça para a reintegração. E a gente vai trazer hoje essas informações para você. E ainda na ronda policial do programa da comunidade, Mulher é morta com um tiro no rosto na tarde dessa quarta-feira na Compensa, zona oeste da cidade. E a polícia desconfia que vai chegar à autoria desse crime por meio do celular da vítima que estava com ela. Informações de acidez de trânsito, mas o idoso foi atropelado na capital, dessa vez na Avenida Brasil. Ele tem 84 anos de idade e foi atropelado na Avenida Brasil. E a gente vai trazer também essas informações para você. E as notícias da capital e do interior, direto de Parintins. Um idoso, olha só a história, um idoso mata um homem por ter sido insultado. Ele se sentiu ofendido numa discussão e acabou se vingando e matando um homem. Também de Parintins, professores fazem protesto contra a lei de terceirização. Ontem nós noticiamos aqui para você e a gente vai trazer informações para você também sobre essa lei de terceirização que foi notícia também em Parintins. E a gente vai trazer essas e outras informações para você que está acompanhando o programa da comunidade desta quinta-feira que já está no ar. E a gente vai trazer informações para você também em Parintins.